Uuuuh! 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 Esta semana, na internet, um novo desafio viral. Depois do vestido que para uns era dourado, para outros de azul e para os comentadores do Passadeira Vermelha muito de M.O.D., eis uma nova ilusão de óptica. Há quem veja aqui sete algarismos. Eu já tentei. Só consigo ver um. É sempre assim. Nunca sou totalista nestes jogos. Já no Euro Milhões, o máximo que acerto é um número e uma estrela. Falando em estrelas, uma influencer portuguesa deu que falar porque mostrou a sua placenta no Instagram. Nós já sabemos que estas pessoas não são só bonitas por fora. Também são por dentro. Mas era escusado mostrarem-nos. Nós não queríamos ver essa beleza interior. Eu até gostei de ver, para dizer a verdade. Gostei de ver a placenta, mas senti falta da bolsa amniótica. Gostava de ter visto o unboxing completo. Internet, nunca acabes. Uuuuh! Nunca deixes a internet acabar. Uuuuh!